Estou chegando em um grupo importante, como eu falei antes, de bons jogadores e vou repetir de novo porque foi uma semana vivendo com eles, aprendi muito, conheci bastante jogadores e o treinador também, gosto muito, estou se ambientando bem, eu acho que para um futuro numa partida como a de sexta-feira, acho que não vai ter nenhum problema em estar jogando com eles porque quando você joga com jogadores bons, fica tudo mais fácil. Então, sobre a sua pergunta, você acha que eu vou jogar isso? Eu não sei ainda, não posso falar, é uma coisa que vai decidir o Márcio. Nesse programa ainda, no programa da Federação de trocar a garrafa PET por ingresso, 25 mil torcedores estão aí marcando a presença nessa partida. Eu queria saber de você se é válido mostrar o seu futebol logo num primeiro momento para garantir aí, cair na graça desse torcedor botafoguense que está sendo esperado para a partida. Não, isso sim, vai ser muito gratificante eu já no primeiro jogo mostrar o meu valor. Mas eu tento procurar mostrar o meu valor todos os dias, não só no jogo, mas como no treino. E sobre a garrafa PET é uma boa iniciativa do clube para trazer o torcedor para conseguir e ajudar nós a ganhar o jogo contra o ABC. Mas faz diferença na partida? Está o estado cheio, o apoio, é importante? É importante, é muito importante o torcedor perto dos jogadores, isso dá um vigor a mais para que a gente possa fazer um bom trabalho. Guli, na Europa, Itália, Inglaterra, que foram os países que você ficou, tem isso de treino fechado? De treino é normal, é comum? Eu sei que o Mourinho às vezes fechava treino, mas não é tão comum a gente ouvir notícia a respeito disso. Você viveu, viveu, vivenciou isso de fazer treino fechado, por exemplo, na briga do acesso do Southampton, por exemplo? Olha, no período que eu passei pela Itália, não foram quase todos os times que faziam isso, treino fechado. Mas na Inglaterra era proibido a entrada de qualquer um fora do clube. Então, pra mim, ficou uma coisa normal você treinar num recinto fechado. Não sei aqui no Brasil como é, até hoje eu não tive esse problema. Tô tendo aqui a experiência de viver treino fechado. Mas vou repetir, na Inglaterra, principalmente, você tem o seu clube, tem o seu centro de treinamento, e só entra jogadores. Então, é uma coisa normal isso lá fora. Por isso que a Inglaterra é falado. O que você acha importante? Você acha importante, no caso do Botafogo, fazer um treino fechado? O que você tá achando? Pra mim, não faz diferença. Acho que é uma decisão do Botafogo, do professor Márcio, de fazer o treino fechado. Ele deve ter as... as suas teorias, deve ter seu pensamento, seu modo de treinar, num jogo decisivo, importante, que é pro Botafogo. Isso aí, eu deixo o Márcio responder. Bom, goleiro, você... Antes de vir pra cá, né? O que você já tinha ouvido falar a respeito do Botafogo? Eu imagino que, esse tempo todo fora, Europa, enfim, até Estados Unidos, você não tenha lido alguma notícia do Botafogo. Talvez do Cicinho, do Raí, algo que esteja ligado ao clube, mas não o Botafogo ganhou de alguém e tal. E quando você veio pra cá, você sabia que era especificamente pra essa reta final de Série C, né? Você sabia dessa, por exemplo, dessa capacidade do torcedor do Botafogo em vir aqui e lotar um estádio e colocar 25, 29 mil pessoas? O que você tinha ouvido falar? E se esse número de 29 mil pessoas que deve comparecer aqui te assusta, digamos assim, de forma positiva? Olha, quando eu fiquei sabendo que vinha pro Botafogo, muitos companheiros do Ituano, o time que eu estava, conhecem o Botafogo. Alguns têm amigos e me falaram que que é um time bom, um time de respeito, entre parênteses, time grande. E eu, com certeza, vim aqui também pra ajudar, como o Cô foi contratado pra essa reta final, eu vim aqui pra ajudar e fazer parte também de um time grande. em questão aos 29 mil pessoas, ontem eu estava no 25. Eu sabia as 29. Não, isso não me assusta, não. Isso só me traz mais alegria pra jogar. Sim, mas você já tinha ouvido falar que a torcida do Botafogo era capaz de encher, por exemplo. Vai lá no Botafogo que a torcida vai encher lá. Já, já ouvi falar que a torcida aqui é quente, calorosa. E ainda mais nessa reta final aqui de um campeonato importante para o acesso, importante pra cidade também. Eu acho que isso ajuda mais ainda o torcedor encher o estádio.